Estamos aqui na Calmaria antes da tempestade, esperando estes carros clássicos ganharem vida no evento histórico para convidados de hoje. É muito bom poder estar aqui. Sejam bem-vindos também todos vocês em casa. Peguem uma bebida e se ajeitem, enquanto os competidores fazem os últimos preparativos. Fala galera, Rafa Binari, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2017 aqui no canal e estamos em um evento exclusivo com a Ferrari 412 T2 da dupla Jean-Lysie Gerarberg. Se eu não me engano foi o último carro V12, mais de 800 cavalos aí nessa época, aquele som de orquestras para os nossos ouvidos. E vamos lá galera, o negócio aqui é ultrapassar e enfiar o pé e vamos embora. Eu estava fazendo algo muito errado que eu já vou deixar de dica para vocês. Eu percebi que quando nós não fazíamos o evento exclusivo na sequência da carreira, você poderia fazer lá fora. Depois você sai, procura lá fora o item e você faz o evento que vai liberando. Só que você não pontua na carreira quando você não aceita na hora. E essa pontuação do evento exclusivo é fundamental para você upar certos pontos de desenvolvimento do carro, da equipe. Então não façam o que eu fiz. Então agora, quando aparecer, eu vou tocar direto e vou gravar. Vamos lá galera, vamos acelerar essa Ferrari e vamos escutar esse som maravilhoso aí que deixou saudade. Vamos embora. Vamos lá pessoal. Vamos aqui com essa Ferrari linda. V12. Vamos embora. Temos que pegar todos os pontos de frenagem aqui. Vamos pegar junto aqui para... Ó, aqui não vale a pena botar terceira. Aqui já veio uma curva, vamos manter segunda. Foi bem no cotovelo ali que eu freiei. Eu vou frear um pouco antes do que eu freio no T1 2017, né, no modelo 2017. Não tem nem como comparar. Freia na placa de 100 aqui. Terceirinha. Ó, ele sai de traseira, mas é uma saída bem controlada. Aqui acho que não dá para pisar tudo. Beleza. O cara atrapalhou um pouco a tangência para a gente ver o ponto de referência, mas a gente fez bem. Aqui vou frear um pouquinho antes da placa de 100. Vou jogar uma terceira. A gente já sai antes aqui. Falta mais oito carros, hein. Vamos lá, vamos acelerar. Caramba, mistura rica, porra. Senão eu não vou chegar nunca neles. Eu sempre esqueço disso, cara. Sempre esqueço da mistura aí. Cuidando da traseirinha do carro aí. Tá dando uma traseirada boa na frenagem. Vamos pegar bem lá. Jaca de 100. Passei rápido. Não vem bater. Nossa! Tentei acelerar. Vocês viram? Quase que o carro vai embora. Tentei acelerar mais, porque eu achei que ia fechar já. Mas que distracionada aqui. que eu dei ali. Quase que eu perco o ponto de frenagem ali. Tem que ser antes da placa de 100, não na placa de 100. A gente está descobrindo junto aqui. Basicamente é isso que eu faço quando eu pego um carro e uma pista. Eu fico pegando os pontos de referência. Beleza. Não vem bater. Só não vem bater. Só não vem bater. Só não vem bater. ali. Olha esse som, cara. Olha esse som, cara. Vamos pegar os carros aí. Estamos bem. Ó, paramos certo. Agora que a gente começa acelerando antes, ó. A gente já pega um vácu show ali. Não estamos encostando em ninguém. Isso é bom. O cara pediu para a gente cuidar do carro. Ó, vai sobrar tempo, cara. Tem eventos que são mais fáceis, parece. Vamos, vamos. Vamos que eu tenho que passar, cara. Ia pegar lá na frente ainda. Pegar aqueles dois ali. Vamos ver. Joguei por fora para vir por dentro. E passamos mais um. Mais dois. Aqueles ali não vai dar para a gente pegar. Ah, se a gente não tivesse se atrapalhado um pouco ali, a gente pegava mais dois carros ali. Show de bola, né, galera. Muito legal esse evento. Os carros retrô, assim, os mais antigos, são os mais legais para acelerar. É muito show. Isso aí. Objetivo alcançado. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Rafamin vai ficando por aqui. Deixa o like, compartilha aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui.